Olá, queridos amigos. Estamos aqui com uma pequena parte do nosso acadêmico para poder trazer uma notícia para o pessoal, né, Dandas? Sim, uma notícia muito importante, muito relevante. Bom, nós estamos avaliando de maneira muito interessada o desenrolar dos primeiros meses do nosso curso com o objetivo de tornar mais eficiente o aprendizado dos alunos e também sem mutilar o crescimento intelectual dos jovens aqui, também espiritual, mas ao mesmo tempo sem onerar tanto o tempo que está tão curto, né? Um ano e meio, a gente entende que é um período relativamente pequeno, mas para poder preparar um grupo de obreiros para que eles saiam pelo mundo acaba sendo um tempo um pouco grande, né, Dandas? Então, Silvio, depois que a gente fez uma avaliação, a gente viu que a gente pode, em pouco tempo, mais conteúdo, sem tirar o conteúdo, né? Conteúdo do mesmo jeito. Louvado seja Deus. É isso aí, Dandas. Nós sabemos que Jesus trabalhou três anos com os discípulos e foi um tempo realmente interessante e os resultados foram maravilhosos. No entanto, chegamos aos fins dos tempos, né? Então, o nosso objetivo vai ser tentar continuar entregando o mesmo conteúdo, mas com uma diferença, tentar reduzir o tempo dos alunos aqui na instituição. Então, depois de orarmos e nos aconselharmos, nós decidimos que nós vamos, a partir da próxima turma, trabalhar com um período de oito meses. O aluno vai permanecer oito meses direto aqui no curso e aí vai ter a formatura e então ele segue o caminho. Nós vamos tirar uma ou outra disciplina básica e as outras nós vamos distribuir em atividades que vão acontecer dentro do nosso dia a dia, para que o aluno também não perca muito da nossa grade. Mas o grande fator positivo é que, em vez do aluno permanecer um ano e meio em curso, ele vai permanecer somente oito meses e vai estar pronto para o campo de trabalho. Sim, e não vai ser reduzido a grade, até porque nós não vamos ter férias, né? Vai ser oito meses direto. E os cultos a gente vai utilizar também para dar essas aulas. Então, não vai perder quase nada, né? Na grade curricular. Vai ser uma otimização do curso, né? Porque muitas pessoas falam, ah, eu gostaria de fazer o curso, mas o tempo é muito longo. Ah, eu gostaria de fazer o curso, mas eu preciso entrar também na faculdade, aí um ano e meio é muito longo, enfim. E eu acredito que dessa maneira, nós vamos conseguir atender diferentes demandas, entregando o mesmo conteúdo sem perder qualidade, e tornando ainda mais eficiente o nosso trabalho como escola preparatória de missionários. E vamos começar em janeiro de 2025. Ok, então não começaria na metade do ano que vem, né? Janeiro de 2025. Algumas pessoas vão dizer assim, mas aí está muito longe, não precisa nem fazer a inscrição agora, deixa. Só que tem aquele período que vai ter que estudar cinco livros e fazer relatórios, né? Então, o curso é bem robusto, né? É. Só de cara vai ter que ler cinco livros que não são livros finos. Então nós, na verdade, vamos jogar cinco meses à frente, né? Sim. Porque quem iria começar ano que vem seria final de junho, agosto do ano que vem, vai jogar para janeiro, né? Um pouquinho mais para frente. Mas os alunos terão que estar chegando aqui em dezembro. Então nós estamos falando aí de um adiamento de quatro meses no máximo até os alunos estarem aqui. É um tempo pequeno. E aí vai ser maravilhoso. Começar em janeiro, termina no período que tiver que terminar, e no outro ano começa em janeiro e assim vai. E se você ainda tiver dúvida, entre em contato conosco. Vai deixar o meu número aí na descrição. Entre em contato conosco que a gente tira as dúvidas. Maravilha. Então esse é o nosso recado para vocês. As vagas, novamente, vão ser limitadas. Nós vamos trabalhar num número máximo de 30 alunos. Acabou que dessa vez passou um pouquinho, mas o nosso objetivo é trabalhar no máximo com 30 alunos e já tem uns quantos inscritos ou que está em trabalho? Fez a inscrição umas 10 pessoas. Então já temos aí umas 10 pessoas. Então podemos dizer que só temos 20 vagas. O tempo, então, vai ser importante que ele vai se abreviar rápido para você entrar e fazer sua inscrição e estar aqui conosco. Amém? Amém. Até o nosso próximo encontro, então. E a G. Juntos avançaremos. E a G. Obrigado.